Então chamamos para que faça seu primeiro passo, Luiz Felipe Cutarelli, do CTG Tomeiro do Lácio, e do Lácio, e do Lácio, e do Lácio, e do Samarista. A Jula tem emoção, que é mais forte que o aço, eu danço para a plateia, e temando o paparazzo, tu vai escutar meu nome, no final de cada passo. META CHULANDO! 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 Amém. 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 Aplausos 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 Música 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 Música